Fala, meu povo! Direto de Campos do Jordão, eu sei, a gente tá sumido. A gente tava vivendo uma super experiência aqui na AMB, que é a Escola de Magia e Bruxaria, inspirada no universo de Harry Potter, e depois vocês vão ficar sabendo tudo sobre isso. Mas eu acabei de ler uma notícia que eu precisava vir aqui falar com vocês. Foi confirmado que agora, em janeiro de 2019, começam as gravações do primeiro derivado de Game of Thrones. Inspirado na Longa Noite, que vai contar a história de todos os acontecimentos que rolaram 8 mil anos antes do que a gente conhece e está vendo em Game of Thrones. E aí eu fiquei com uma pulga atrás da orelha que eu queria muito compartilhar com vocês e já saber a opinião de vocês sobre isso. Se a história é sobre a Longa Noite e ela vai se passar 8 mil anos antes, que é mais ou menos no período em que os caminhantes brancos, os famosos White Walkers, o Rei da Noite, toda essa galera foi criada, o que eu pensei? A última temporada de Game of Thrones vão ter apenas 6 episódios de mais ou menos uma hora e pouquinha que foi o que eles disseram. A gente sabe que não vai dar para mostrar e resolver absolutamente todas as questões. Então, as respostas referentes aos White Walkers, talvez a gente não veja em Game of Thrones. Eita! Talvez a gente veja o desfecho da história dos personagens principais que a gente aprendeu a amar em Game of Thrones, mas a gente só entenda de fato o plano dos White Walkers, o plano do Night King e tudo o que eles efetivamente estão fazendo durante as 8 temporadas de Game of Thrones no primeiro derivado. E dessa forma, a HBO vai arrumar uma forma de casar todas as narrativas sem deixar a gente com ponta solta e também sem ficar enrolando muito, explicando muitas coisas numa só temporada. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo o que vocês acham que eu quero saber. Provavelmente esse derivado, o primeiro derivado de Game of Thrones sobre A Longa Noite, deve sair na HBO lá pelas bandas de 2021, porque a gente vai ter em 2019 Game of Thrones, em 2020 o Westworld e aí em 2021 o primeiro derivado. Então tem aí dois anos de especulações e teorias para a gente fazer. Comenta aqui embaixo e fica ligado que amanhã, terça-feira, meio-dia, estaremos de volta com o Plantão Nerd aqui no canal. Estamos com saudade de vocês também. Muita! Beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!